Oi gente, eu estou fazendo essa pulseira com esse terminal aqui que vocês já viram que eu fiz em alguns colares porque tem um segredinho de acabamento nele que eu não consegui mostrar nas outras vezes e também para mostrar esse fio de cascara de turquesa que essa é aquela turquesa do tempo da nossa vovó, você pode ver que tem tons azulados, tons verdeados, esses tons marrons são a rocha matriz dessa turquesa ela é absolutamente natural, existem outras turquesas também são naturais, mas são de outros lugares que eu mesma até me surpreendi como sendo turquesa porque eu conheci apenas essa como turquesa e trabalhando esses anos com pedra, vi que existem várias turquesas então vamos lá, o acabamento que eu quero mostrar para vocês é o seguinte vamos dar um nó aqui bem juntinho prendendo a pulseira os três fios, tá? aí para dar uma ajudinha a gente pega o alicate bico redondo coloca aqui, ó não vamos também apertar muito, senão ela fica trepada, não dá muito molejo aqui então vamos lá, apertamos aqui, né? ai, eu gosto de quebrei minha unha aqui, ó, gente vamos dar outro nozinho vai ficar bem seguro né? aqui assim ok legal, então vou cortar aqui um pouco para ficar mais fácil para mostrar para vocês se eu botar direto o furo desse terminal copinho é muito largo né? então se eu botar aqui vai passar nozinho fica esquisito então o que a gente faz? a gente pega uma tulipinha eu peguei essa, né? a tulipa número 13 que eu achei que fica melhor porque o furinho dela é bem fininho aliás desculpa tem que cortar dois fios que eu vou trabalhar com um fio só que eu vou fazer o terminal TE07 aí ele não vai comportar tantos fios então a gente bota aqui a tulipinha bota o copinho olha como é que fica bonitinho, gente dá um acabamento muito melhor então a gente vai botar aqui o terminal TE07 vamos dar um nozinho ajudando com o alicate bico redondo para a gente colocar o nozinho exatamente aonde a gente quer que ele fique porque as vezes não é uma coisa complicada, né? se a gente quer que ele fique naquele lugar ele cisma se não ficar ali então com esse alicate dá para ir ajustando ok aí vocês vão dando vários nozinhos eu vou terminar por aqui senão o vídeo fica um saco de eu dando nozinho o tempo todo depois se precisar eu refaço a piscina mas eu aconselho em casa colocar mais uns dois ou três nozinhos aqui, tá? porque é sempre bom reforçar, né? fica chato depois a pulseira arrebentando por aí então a gente fecha o tip, né? P07 aí vamos colocar o fecho boia que sumiu meu diretor ah, tá aqui fecho boia número 12 que eu nem tirei do pacotinho ainda hoje estou terrível então vamos lá pegar a argola AR02 pegar aqui, ó os dois alicates pode ser o alicate bico reto com bico redondo dois bicos redondos ou dois bicos reto pra argola não tem segredo não a gente bota aqui o fecho tá dando pra ver diretor? ó procura colocar bem rentezinho tá? pega outra argolinha dá uma virada assim depois fica mais fácil pra fechar do que abrir ela, né? melhor abrir ela de lado do que em espaço aí coloca aqui depois, ó escutaram? espero que sim quanto mais juntinho fizer e fizer esse cleque melhor fica olha que gracinha que ficou essa pulseira de turquesa coloquei árvore da felicidade borboleta florzinha o sol um monte de símbolo bacana sim espero que vocês tenham gostado e aí ó